Você não é um perfil das outras mulheres que você convive. Você acha diferente das outras? Sua forma de pensar, de agir, de ver, de valorizar as coisas. É diferente? Com certeza. É isso que eu quero dizer, entendeu? Eu acho isso maravilhoso você. Não te conheço ultimamente. Gente, não convive fora daqui. Mas aqui a gente já convive há um bom tempo. E eu te amo loucamente. Eu acho você uma pessoa incrível. Eu também. De verdade. E hoje, por coincidência, uma outra colega nossa me mostrou uma música sua. O sol saiu pra descansar No céu a noite dá lugar Pontos começam a brilhar Isso é Deus O vento já vai refrescar A lua vem iluminar Que espetáculo ela dá Isso é Deus Não dá para dizer Que a noite é solidão Pois Deus tão perto vem Segura a minha mão Você canta muito bem E aí? Mas você canta Compõe Você tem pensamento em seguir carreira Nessa área? Não É porque se você pensa Vai ser complicado Porque você vai ser filmada Fotografada É complicado Eu acho que eu tenho que conseguir lidar Com algumas coisas Que eu carrego há algum tempo Questão de espelho Vamos lá falar de mulher Mulheres que amam se maquiar E param na frente do espelho E se amam, etc Eu tenho uma certa dificuldade com o espelho Não gosto de maquiagem Não gosto de nada Não gosto de me arrumar Então, assim Desde quando? Nossa Desde que eu lembro Desde que eu lembro É Desde quando eu lembro E assim, eu sempre tive essa dificuldade Então, para mim Transpor essa barreira É porque eu não acho muito legal Sabe o que eu vejo? É chato mesmo Não, o que eu acho Eu olho no espelho Eu não acho muito legal Você não gosta de se ver? Não gosto de me ver Significa que você não se acha bonita É Mas as pessoas te falam que você é bonita? As pessoas falam E você não acredita? Por que? Porque eu vejo Mas enfim É É uma questão assim É porque você é muito magrinha? Será? Você é muito magrinha Eu sou muito magrinha Sempre fui muito magrinha Mas as mulheres querem tanto ser magrinhas? Não, ao extremo Você seria mais feliz se você fosse gordinha, por exemplo? Um pouco mais gordinha Não, um pouco mais gordinha Tá Claro, quem é muito magra Quer ser um pouco mais gorda Quem é muito gorda Quer ser um pouco mais magra Mas era assim, gorda mesmo Não Gorda, balofa Gorda, gorda não Talvez facilitasse algumas coisas Por exemplo, eu não uso short Entendi Porque eu acho a perna fina demais Mas tem vontade de usar? Tem vontade, acho lindo Mas... Acho que seria massa Ai, que Deus lá Entendi Das nossas personagens aqui Você é construída principalmente por isso Tem moleque que vai casar Tem moleque que já casou Tem moleque que tá grávida Mas nenhuma delas que entrevistamos aqui Já tem filhos Você tem dois Qual a idade deles? Lucas tem 11 anos Vai fazer 12 agora em agosto E Joana, Joaninha tem 7 anos Vai fazer em junho 7 anos na verdade Ela tem 6, vai fazer 7 anos Como é que é isso, meu? Assim, essa coisa... Esse poder Que é o poder que Deus deu a você De poder gerar, velho Conduzir dentro de você Um corpo, um ser vivo Poder alimentá-lo logo quando ele nasce E... Como é que é isso? Alex é gratificante demais Na verdade, eu sempre tive um projeto de vida Assim, eu sempre fui muito focada em estudar Construir uma carreira Mas chegou o momento que eu queria me casar E ter meus filhos E tinha o projeto de ter dois E eu fui tão abençoada Tão abençoada Que Deus me mandou um homem e uma mulher Me mandou um casal Que é bacana, assim... Na verdade, você vê as diferenças Entre o menino e a menina São realmente fortes Mas, assim, como eu te disse Eu não consigo mais me imaginar Depois que você tem um filho Você não sabe como você pode chegar até ali sem eles A verdade é essa Como é que é a relação sua com Deus? O que Deus é? O que Ele significa pra você como mulher? Nossa, Alex É tudo É a base É o alicerce, assim, da minha vida Desde quando eu tive mesmo experiência de verdade com Deus mesmo Eu fui criada em lar evangélico Mas isso não significa nada, né? Se a gente não tiver uma experiência com Deus É verdade Mas desde sempre, assim, que eu penso Ele é o alicerce da minha vida Da minha casa De tudo, assim É tudo pra mim Eu sei que se eu errar Eu vou ter o perdão do Senhor Eu vou buscar o Senhor E o Senhor vai falar comigo Vai se revelar a mim E isso é que é gostoso Isso é que é bom Isso é que me dá um fôlego de vida Entende? Por isso que aí eu A minha visão sobre o casamento Então tá muito mais tranquila Porque eu sei que é com Cristo No barco Que vai tudo bem A Micheline é uma pessoa muito inteligente Muito racional Muito racional E como é que você mistura essa questão racional com Deus? É um problema às vezes São coisas que não combinam muito Como é que você lida com isso? Então, isso foi um problema A partir do momento que eu comecei a colocar em xeque algumas coisas E duvidar E algumas igrejas Alguns líderes não deixam As pessoas não entendem isso, né? É, acho que você é o rebelde Que tá querendo, né? Causar confusão Então é bem complicado Tem algumas questões que eu, inclusive, não exponho Pra não abalar a fé de outras pessoas Porque eu já cheguei a comentar uma coisa Com uma amiga, por exemplo E ela desviou Ficou terrivelmente escandalizada Muito Você conseguiu gerenciar Mas foi uma coisa que eu aprendi com você, inclusive Uma conversa Não sei nem se você vai lembrar Que você me chamou Não lembrava Conversando agora eu lembrei Isso Você falou exatamente isso Ao invés de a gente se apegar nas dúvidas Vamos ficar com as certezas E aí eu comecei a olhar para as certezas E me apegar nelas Porque as dúvidas realmente estavam me tirando Levando pra longe de Deus Eu acho que quando a gente pensa demais E tem Existem pessoas que inibem isso Você não pode pensar Você não pode questionar Porque você é o rebelde Então é melhor você deixar um pouco de lado Já que está fazendo mal E eu questiono pra mim mesma E me apego a certezas E é disso que eu falo Eu acho que é o que sustenta A sua relação Como é que você vê A sua vida com Deus Dentro desse seu universo De mãe, esposa Profissional Nossa, mulher Tudo isso juntas Com Deus Como é que é Você encara Deus Deus Assim, Deus foi extremamente misericordioso Bondoso Espetacular Como é com todo mundo Mas acho que comigo Foi demais Nossa, o amor dele Exagerou na dose Exagerou Exagerou Acho que eu tenho o que eu podia querer Sabe Como é que tem sido essa experiência De unir a profissão com missão Vamos dizer assim Alex, extremamente gratificante Quando eu vim pra cá Eu vim a convite de uma extremamente querida aluna Que é a Jennifer E quando eu aceitei o desafio Porque na verdade foi um desafio Eu vim Eu queria só continuar dando aula Acabando minha tesezinha lá Quietinha, tranquila Eu tinha saído dessa coisa da TV diária Mas aqui é muito mais que isso Eu fui assim Eu fiquei encantada com o clima da Terra do Super Quando eu cheguei aqui E isso foi assim Um brinde pra mim Na verdade eu fui presenteada Diariamente eu sou presenteada Com as minhas colegas de trabalho Com as mulheres que trabalham comigo Com os homens que trabalham comigo Muito bacana Acho bacana as mulheres que são muito delicadas E conseguem fazer com que isso apareça no dia a dia Não é o meu carro É, mas isso é bacana Mas você é infeliz por ser mulher? Não, eu sou infeliz por ser mulher Entendi Tem outro tipo de infelicidade Entendi Que tem a ver com o aspecto mesmo físico e tal Ok, mas você é feliz por ser mulher? Sou feliz por ser a Michelle Você é Michelle? É Entendi Eu não falei que ela era esquisita? A letra era Mas ela é demais Ela adora ser menina Eu não me imagino como homem Não me imagino Eu acho que é uma coisa mais linda que tem É nós podermos ser auxiliadora Normalmente as pessoas dão a mulher Um papel de segundo plano Acha que porque ela tem esse papel de auxiliadora De auxiliar o marido De auxiliar a família De auxiliar no trabalho De auxiliar os filhos Acha que isso é inferior Não, eu acho que é um prazer enorme Poder consolidar algo que Deus já faz Através da vida do esposo Através da família Através do trabalho Com esse papel tão primordial E tão excelente De poder auxiliar alguém A chegar lá Em frente A continuar A permanecer Eu acho um prazer enorme ser mulher Como é que tá sendo viver esse momento da gravidez Dessa experiência única Tá sendo maravilhoso Maravilhoso Todos os dias assim Eu vejo a mão de Deus mesmo na minha vida Na vida do meu marido Na vida também do bebê É uma menina Tô com seis meses Vou chamar Cecília Cecília É porque eu sou um pouco alérica E um pouco melancólica Então é uma mistura meio Que choca A gente se choca Mas eu não sou muito brava não Ah, aqui não é Sério? Sério? Sério Eu nunca acreditei em TPM Eu tô com medo de ser assim É, você até Talvez é porque meu olhar é mais assim Você é assim Você é meio estranho É, eu sou meio séria Não, com o Juninho eu aprendi a ficar mais séria Mas a vida também vai deixando a gente assim, viu? Às vezes algumas coisas que a gente passa A gente aprende a ficar com a cara um pouquinho mais fechada Eu acho que nós estamos vivendo numa geração muito complicada E que os valores femininos estão se perdendo Mas eu acho que é uma distorção imensa de valores Que a gente deveria cultuar e manter Eu acho que esse é o grande problema das mulheres hoje É um sentimento de que elas pertencem ao mundo É tudo muito fácil, é tudo muito simples Tudo pode, tudo se resolve numa relação E essa não deu certo Depois você vai tentar resolver em outras Eu acho que esse é um valor Esse valor da mulher cuidar de si Gostar de si Mulher Para a gente encerrar então Se pudesse trocar a palavra mulher por um outro nome Um significado Qual a palavra combina mais com mulher? Sabedoria A mulher eu acho que o poder que ela tem De conduzir tudo De colocar tudo no jeitinho Com o jeitinho a mulher consegue tudo que ela quer Então eu acho que poderia colocar sabedoria Eu acho que é bacana Amor A gente é cheio de amor Mulher tem muito amor Nós somos talvez sentimento e emoção Mas também a gente tem razão Mas principalmente o amor Mulher é benção divina Mas sobretudo mulher Mulher é a capacidade De gerar humanidade Eu acho que Deus colocou a gente no mundo para isso Para a gente gerar E cada vez pessoas melhores Eu acredito muito nisso A minha missão é essa É gerar gente do bem É estar perto de pessoas que são do bem Poder contribuir para a vida dessas pessoas E ao mesmo tempo ser modificada Trabalhada, melhorada Interminação Eu vejo isso muito na mulher A gente tem que dar conta de tudo e ainda ficar bonita Então eu acho que a mulher é muito guerreira Muito determinada E está na história dela No dia a dia dela De todas as mulheres Amor Simplesmente amor Muito bom Papo delicioso com mulheres incríveis E por falar em mulher incrível Eu quero homenagear a Carla Minha esposa Que é uma mulher fantástica Que tem o poder de conseguir conviver comigo Não é fácil Meu amor eu te amo Uma grande mulher Uma grande mãe Uma grande esposa É demais Eu te amo Parabéns a todas as mulheres Do mundo inteiro Que as pessoas possam entender O valor de vocês Meu Deus abençoe Espero que vocês tenham curtido Esse papo super descontraído E que nós homens Possamos cuidar melhor das mulheres Que elas merecem De todo cuidado Nem todas né Mas Muitas merecem Um cuidado Dominicano É a mala aqui É a minha produtora aqui Até as malas Brincadeira Todas Inclusive a Vanessa Merece ser tratada com muito carinho Beijo a todas as mulheres Deus abençoe vocês Tchau 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 Tchau